Fala pessoal, voltamos aí pra mais um vídeo do nosso Cyber Rebellion. Se você achou que a gente tinha parado, não paramos pessoal. Tá difícil manter os dois, Black Clover e Cyber Rebellion, mas eu tô me esforçando aqui. Me virando do jeito que dá, beleza? E hoje a gente veio trazer aquele velho guia que a gente sempre traz aí com tudo que você precisa pra começar, pra dar seguimento aí no seu jogo. Tando, disputando aí entre os tops do servidor, beleza? Então, só lembrando a vocês... Esse vídeo é um oferecimento do Pop Bra, pessoal. Grande parceiro nosso, certo? Jogo aqui há muito tempo. Se vocês olharem os vídeos do canal, uma das plataformas mais antigas e até hoje tá aqui funcionando, fazendo retiradas aqui frequentes, sem problema nenhum. Tranquilo? Então, olha só. Gosta do jogo do Tigrinho, gosta do Touro, gosta do Rabbit. Teve o do Dragão também, cara. O pessoal gostou muito do vídeo do Dragão, certo? Então, gosta dessas brincadeirinhas, cara. Dá essa força aí até pelo nosso link, beleza? Link tá aqui no primeiro comentário fixado. Vamos pro vídeo. Pessoal, seguinte. Eu fiz uma estratégia diferente, funcionou muito bem nesse servidor. É assim, agora que eu relaxei, que eu caí um pouquinho mais... Olha lá, tô em décimo quinto, tá vendo? Décimo sexto aqui. O confronto digital já subo pra décimo, tá vendo? Então, assim, eu tava me mantendo aqui, 5, 6, 7, por aqui. Era a minha colocação. Agora que eu relaxei um pouquinho mais com o Black Clover, eu acabei caindo um pouco mais. Então, eu entendo que essa estratégia foi a melhor até agora que a gente encontrou. E é o que a gente vai passar pra vocês, certo? Vamos aqui nos personagens pra vocês saberem mais ou menos o que a gente tá falando. Meu povo, eu adotei uma estratégia onde eu tirei vários lendários aqui pra baixo, se vocês olharem. Alguns muito bons, mas não utilizei nenhum. Fockei no Cândido pra colocar ele 6 estrelas, mas... Um exemplo. Ele tava aqui já com 3 estrelas, eu vim e botei os DPS aqui, 1, 2 estrelas. Na verdade, eu botei 1 estrela aqui, é porque veio cópia dela, foi pra 2 estrelas, certo? Porque a gente também precisa de uma porradinha, tranquilo? Mas o foco inicial foi no Cândido pra ele proteger o time enquanto os outros matavam. Lendário. Eu fui em busca do Eric. Tem uma hora que você pode selecionar ali alguém pra sair e tal. Cara, o Eric, mesmo 4 estrelas amarela, ele faz um estrago absurdo, cara. O tirambaço dele é um negócio fenomenal. Inclusive, a peça aqui de implante que você pega, eu coloquei primeiramente nele. Upei o máximo que eu pude. Agora ela já tá aqui 70, como vocês podem ver, certo? Fora isso, o jogo dá o Rick naquele evento de 7 dias. Pode ser que você tá vendo esse vídeo no futuro e não dê mais. Algum recurso o jogo vai tá dando. Observa isso. Então, o Rick aqui é tipo, é meu dano em área. Poderia trocar ele? Poderia. Um exemplo. Aqui eu acho uma excelente opção pra trocar ele. Eu gosto muito da habilidade dela. Então, é uma opção pra trocar ele? Sim, é. Cândido, o jogo vai te dar, você vai upar pela fricção. É, esse aqui tem que ser no sumo, cara. Então, se você for fazer Heihou, pra mim, você vai buscar ele. Rick, o jogo dá. Leiva é fricção. E essa leiva, o jogo dá. Você só vai melhorar ela um pouquinho através da fricção também. O que é que eu vacilei no meu ponto de vista? Eu tava usando a Saki. Observem que eu deixei ela com uma estrela vermelha. Só que aí, na hora eu consegui chegar na fricção do vermelho. Eu tava doido pra testar ele, porque eu vim em algumas fases ele esbagaçando. Eu acho que eu troquei cedo demais. Eu precisava fazer mais um ou duas fricção aqui, pra poder ele vir pelo menos seis estrelas. Eu acho que ele teria uma efetividade melhor. Bate um pouquinho? Bate. Mas, cara, eu sei que ele é Assault, mas ele tá muito papel. O Ed, no caso, aguenta muito mais que ele. Certo? Então, acho que eu troquei cedo demais. Eu podia ter esperado aqui um ou outra fricção pra jogar ele pra cá. Por que eu não coloquei o Nohan, que já tá aqui, seis estrelas amarelas? Cara, eu não gosto da skill dele. É uma opção minha. Eu preferi deixar o Cândido, certo? O Cândido, a evolução dele, já tá muito bom, porque o escudo dele deixava vazar especial. Agora não tá vazando mais. Só que é a mesma coisa. Você tem que ir por fricção. Então, o que é que eu aconselho? Um só, que seria o Eric, certo? Lendário. Os outros épicos. Aí você vai escolher, um exemplo, o Eric, você não consegue fazer fricção. Então, você vai escolher um pra fazer. No meu caso, escolhi o Vermilho. Tenta upar ele aqui cinco, seis estrelas antes de fazer a migração, certo? Porque acho que você vai ter um resultado melhor que o meu. Ponto um de time. Tem outras opções, Vitor? Tem. Cara, você vai precisar se adaptar. Qual é a base? Um tanque, dois assaltes, um destroyer e dois suportes. Eu cheguei a usar dois suportes de cura. Funcionou? Funcionou. Mas eu acho que esse suporte aqui, quebrando defesa, funcionou bem mais. Outra opção de suporte, caso você pegue, no caso dessa Leiva, é essa aqui, a Caterine. Porque ela quebra defesa no ataque básico, cara. Então, ela é bem roubada. É uma opção também. Tranquilo? Falamos personagens. O que é que de fato faz diferença aqui? Galera, sempre que você travar, o que você vai procurar é a habilidade. São chips de habilidade. Isso aqui é que faz de fato seu herói bater, esbagaçar. O implante, ele até faria isso, mas ele é muito difícil de conseguir, cara. Pelo menos nesse início, é muito complicado você pegar o que preste. Então, o que você vai focar aqui em habilidades. Outra coisa que dá um poder bacana também são os módulos, mas demora de você desbloquear. Você precisa ir colocando os bichos aqui em uma estrela vermelha para ganhar os módulos, tá vendo? E aí você vai anexando. Um exemplo aqui. Ao causar dano em área, se houver menos de 6 inimigos, o dano será aumentado de 2% para cada inimigo que estiver faltando. Olha esse aqui do Cândido. Quando você recebe um escudo, o valor do escudo é aumentado de 23%, sendo que ele coloca o escudo. Então, esses módulos aqui melhoram também absurdamente. Mas ainda, repito, a habilidade é que faz a diferença. Aqui é que eu já posso upar essa daqui. Aqui, tem a habilidade para trocar já. Está 48 a minha. Eu peguei umas 50. Olha que coisa linda. Isso aqui faz uma diferença demais, galera. 44 vai para 49. E 43 vem para 48. Isso aqui é que libera você das fases. Mas falamos já da habilidade dos implantes, falamos dos personagens. O que você vai fazer? Aqui na arena, qual a dica que eu posso dar? Você vai pegar, tipo, de todos aqui, vai ficar 2 ou 3 aqui que você não consegue esmagar. Você vem e faz logo no início do dia. E aí, um exemplo. No final do dia, seu poder já vai estar maior. Um exemplo aqui, 52. Já dá para enfrentar. Certo? Então, aí você vem e luta. Não tem problema perder. Você não perde nada. Caso você não queira, ah, Vitor, estou com um exemplo aí. Eu estou com pressa. Vou chegar aqui, fiz todos esmagar. Vou perder a última malinha aqui? E vou, mas se eu estou com pressa, o que eu não posso deixar é de perder as moedas da loja, porque a gente vai usar isso aqui. Então, ó, esmaga. O importante é você não perder ticket amarelo. Não deixar ele acumular. Beleza? Então, vou deixar alguns ali para eu lutar depois. Aqui na arena subterrânea, a luta dele... Deixa eu botar pela formação para vocês entenderem que é melhor. A luta aqui, ó. É um, depois dois contra dois, depois três contra três. Então, é estratégia de estar aqui. Eu acho bem bacana esse modo de batalha, certo? Ataque dimensional, pessoal, e o modo co-op. O modo co-op é a maior dificuldade da gente no jogo. A gente não consegue fazer. E eles alternam. Tipo, se eu não me engano, aqui só é liberado segunda, quarta, deixa eu ver. Está liberado aqui, ó. Terças, quintas e sábados. Sendo sábado o melhor dia, né? Segunda, quarta e sexta é o ataque dimensional. Então, no ataque dimensional, cara, não deixe de fazer. Porque você não depende de ninguém para pegar os baús. É só você mesmo. Então, aqui de boa. A dificuldade aumenta de acordo com o seu level. Então, eu liberei o level 40 aqui. Ele liberou aqui para mim já a segunda dificuldade, o desafio. Está vendo? Inclusive, hoje é dia. Acho que hoje é dia aí, hein? Vou fazer. Continuando no círculo cibernético. Aqui no treino especial, eu não tinha observado uma coisa. Pode ser que você também não tenha visto. Vai entrar aqui, ó. O desafio. Principalmente nessa primeira luta, meu povo. Nas outras, você provavelmente vai ter que diminuir. Mas, principalmente na primeira, na segunda ali, você tenta vir com tudo ligado. Por que isso, Vitor? Porque isso aqui é que faz a pontuação. Eu fiz uma vez sem ativar nada, cara. Eu via a galera completando com a pontuação absurda e sem entender. Só aqui, ó. Se eu conseguir, 385. Aí, vamos botar uma formação. Vamos ver se a gente vai conseguir. Pode ser que sim. Pode ser que não, pessoal. Não vou fazer corte. Então, pode ser que eu perca sim. Pode. E a gente vai reduzindo ali. A ideia é a gente fazer o máximo de pontos possíveis. Já nas fases iniciais. Consegui fazer 385? Ótimo. Não consegui. Eu vou ter que ir lá, reduzir alguma coisa. E finish. Ver quantos pontos eu consigo fazer. Quanto mais pontos você conseguir fazer por fase. Quanto mais tempo você tiver, que é o meu problema. Você vai pontuar melhor nisso aqui. Vai pegar uma premiação também melhor. Ótimo. Tranquilo. Vamos ver se a gente vai conseguir. Vou dar só aquele corte e volto com o resultado. Sem cujuda. O resultado que der, vocês vão saber. Como eu falei, pessoal. O resultado que desce. Então, perdeu. Todo mundo morreu. Acabou. Eu tenho que ir lá, diminuir alguma coisinha ali. Tentar passar. Certo? Então, isso exige tempo. Como vocês sabem, é o meu problema. Então, a gente precisa aproveitar. Eu vou, reduzo. Não vou testando fase por fase. Do jeito que vai a primeira, eu vou tentando ir. Entendeu? Então, acaba não tendo o melhor resultado possível. Devido a falta de mais. Nada que vocês não possam fazer. Certo? É, frenesi mercenário ou modo co-op. Cara, isso aqui a gente sofre. Se você consegue fazer. Se você tiver amigos para fazer. Sem dúvida, não. É o jeito mais fácil de conseguir os implantes, certo? Desafio Holocin. Vai forçando o máximo possível. De vez em quando, ele libera aqui. Dois dias e quinze horas para fazer. Não é só o cubo que você ganha. Você ganha o recurso aqui também. As gemas e os cristais. Está vendo? Isso aqui é útil. Futuramente também é útil. E tem outro sumo. Aqui é o sumo normal, né? E aqui para baixo, vai forçando também. Já fiz, já fiz. Estou fazendo esse daqui. Tenho que começar a fazer esse daqui também. Porque, ó. Implantezinho ali bacana. Enfim, vamos para o mapa. Pessoal, aqui no mapa a gente tem algumas coisas, certo? Maré Fantasma. Isso aqui é tipo assim. Você vai tomar um banho. Vai tomar um café, alguma coisa. Coloca para fazer, cara. Pelo menos até o momento eu conseguir encerrar tudo tranquilo. Sem dificuldade. E pegar o máximo de moedas do dia, certo? A loja a gente vai falar do que é ataque de abastecimento. Isso aqui muita gente ignora. Mas isso daqui é um dos grandes segredos para você não travar no jogo. Quando você coloca para fazer aqui, eles vão terminar de maneira rápida. Só os dois do meio aqui que vai demorar um pouquinho mais. Então, ó. Tudo feito aqui, tá vendo? Quando ele terminar, ele vai te dar a chance de fazer mais duas vezes. Cara, se você está travado, você usa essa... Gasta uma geminha aqui e ele vai diminuir a proporção de poluição aqui. Eu vou chamar de poluição, certo? E isso vai deixar os personagens mais fracos na fase. Observe que quando eu entrar aqui, ó. A gente tem uma porcentagem aqui no canto. Ó, 53. Fazer aquilo ali várias vezes e gastar gemas fazendo mais vezes. Baixa isso aqui e você consegue passar da fase com mais facilidade. Então, se você está travado, gasta umas gemas ali. Reduz a porcentagem. E aí você vem e tenta passar da fase. Comigo também funcionou perfeitamente todas as vezes, certo? Continuando aqui, saindo do mapa, a gente tem aqui o ataque de abastecimento que a gente já falou. Centro de Blitz é só para farmar, mas eu nem uso por isso aqui. Eu uso pelo próprio personagem, certo? Então, não sei se isso aqui adianta, facilita alguma coisa para alguém. Aqui nesse campo, nos arredores, campo de lembranças. O que é que a gente faz? Essa moedinha aqui, ela está à venda no mercado. Ela eu compro com gema todo dia, quando é possível. Então, o que é que a gente faz? Observe que eu fechei tudo. Esse aqui, como está novo, deixa eu mostrar para vocês. A primeira vez, você vai ignorar as pistas. A primeira vez que você entra aqui. Pistas são esses papéis aqui. A primeira vez, você vem atrás dos cabos USB. Aí aqui, o que é que a gente quer isso? A gente quer mirar esse artefato aqui. Pegamos aqui essa lembrança que ele chama aqui. E o cabo USB hoje faz... Então, limpamos o lado de cá. Vai chamar o boss. Na próxima, a gente esquece esse lado e a gente vai pegar só pista. Com isso, a gente vai pegar 5 fragmentos de lembrança. Os épicos são 15 pedaços para concluir. Os azulzinhos, 10 pedaços. Certo? Eu não encontrei nenhum lendário ainda. Provavelmente vai ser 20 pedaços. Então, você vai precisar fazer mais 3 vezes agora para poder pegar só de pista, só de pista, fazer 15 fragmentos e sintetizar a lembrança épica. Então, comprando ali... É pouquinho a gema no mercado, vou mostrar para vocês. A gente consegue, no máximo, fazer mais uma. Então, já vai acelerando essas lembranças aí para tentar dar um buff no personagem, alguma coisa assim. Então, observem. 1 de 2, eu já peguei a lembrança. Agora, eu teria que entrar mais 3 vezes, pegando só as pistas para poder pegar a lembrança. Aqui no P&D... Na parte de XP, pessoal, no mínimo, você vai vir aqui e fazer blitz de 3. No mínimo, você vai gastar 3 aqui, porque são dobradas. Observe que zerou aqui, está vendo? Aqui, no modo coisa de batalha, do momento de chip, você vai avançar o máximo que der. Eu só avancei uma fase, relaxei aqui mesmo, aqui foi vacilo meu. Não utilizei. Pode ser um dos motivos aqui de eu ter caído também um pouco no ranking. Aqui, você já vai forçar o máximo possível. E aí, assim, ó. Aqui, você encontra chip de 40 a 53. Você vai ter que farmar algumas vezes aqui, principalmente se você estiver travado, para tentar pegar o implante de maior nível. O implante, o quê, rapaz? O chip de habilidade. Então, exemplo, vamos dizer que eu estou travado. Eu vou dar umas blitz aqui, se eu não consigo fazer o 16. Vou dar umas blitz no 15 aqui, para pegar tudo 50, botar nos meus personagens. Com certeza, aí, eu consigo destravar o 16. Certo? Então, sempre fazendo isso aqui. Aqui, agora, eu teria que chegar aqui com as 4, 5 blitz, ó. 43, 42, não é o ideal. É ruim. Isso serve para todas as... Cada classe tem as suas fases, ok? Então, o tipo de habilidade de suporte, você só acha na fase de suporte. Principal e secreto, você sempre vai rushar o máximo possível. Não tem segredo. Então, aqui é igual a qualquer outro jogo, certo? E aí, vamos falar um pouquinho da lojinha e da parte de lembranças ali só. Na parte de lembranças, pessoal, subi de nível, né? A gente já viu isso aqui. Pode ter sido essa que eu peguei agora também, né? Elas causam isso aqui. Você consegue subir o nível. E nas lembranças, você tem a coleção aqui, pá. Por que eu estou usando essas daqui, por exemplo? Essa daqui, nem faz mais sentido eu usar porque eu não estou usando mais a SAC. Mas eu estava usando ela por causa disso. Ela dava um bônus para ela. Então, aqui, ó. Seria para oráculo. Eu não uso. Aqui não uso. Aqui eu uso. Então, hoje é melhor até eu equipar essa daqui. Vou até mudar, ó. Ó o Edge aqui. Na verdade, eu vou mudar para essa daqui. Eu do Eric. Que Edge, é para Eric? Então, aqui é importante você usar as lembranças de acordo com os seus personagens para dar bônus a mais para eles, certo? Na parte de guilda, é básico. É você fazer as doações para poder rushar a sua guilda, né? Não deixar ela para trás. Então, vem todo dia aqui em doado. Doa até os de gemas, certo? Então, estava faltando um meu aqui. Doa até os de gemas para você pegar os recursos ali. O suporte para utilizar. Que até pode ajudar a destravar, pessoal. Olha aqui, ó. Pouca gente usa isso, ó. No suporte, você vem aqui na guilda. Mobilização. Bota aqui, ó. Esse aqui. E vou botar o quê? Vou botar o... E aí, se você estiver travado, você pode usar de ajuda ali para passar da fase. Por último, e não menos importante, vamos aqui na lojinha. Mercado. Então, pessoal. Aqui, como eu falei no mercado. O combustível aqui, eu compro. Os dois, certo? Eu acho pouquinho. Então, acho que dá para comprar tranquilo. Aqui no mérito. Geralmente, eu começo comprando o componente. Mas hoje, sempre eu estou comprando os cabinhos USB aqui. Porque eu estou tendo muita falta dele na fricção. E eu vou mostrar até a fricção para vocês. Eu falei para encerrar aqui no mercado. Mas eu vou mostrar a fricção para vocês. Essa lojinha eu comecei a utilizar agora. Mas, geralmente, eu deixo para comprar aqui os douradinhos, certo? Mais ou menos. Precisão é bem específico. Então, tem que escolher, achar algo bem bacaninha aqui, né? Olha só. Aqui vai ser mais uma opção de implante, certo? Então, de preferência, comprar os de mil aqui, que são os melhores. Aqui na arena. Pessoal, o cubo, a gente acaba, tipo, a gente tem a possibilidade aqui. E vamos dizer que vem um lendário. A gente pega uma cópia de um cara desse. Então, para mim, o cubo sempre vai ser ali a primeira opção. Segundo, a gente tem os lingotes aqui de memória e as pedras, certo? Então, eu já comprei uma dessa aqui. Vou comprar uma dessa, porque eu estou testando esse material. Então, vou comprar dessa aqui. Com a moeda amarelinha, eu venho nos fragmentos. E agora... Esse daqui eu não compro. Esse chipzinho aqui de código de protótipo, isso aqui eu não compro, não. Na amizade, energia, principalmente no início. Isso aqui, ó. Demais. Redefinição. Também ali, se você precisar, pode pegar por aqui. Mas, se eu tenho dois mil, eu vou pegar aqui o cubo, sem pensar duas vezes. Certo? Na loja do clube, energia, principalmente no início. Cubo, com certeza aqui eu vou pegar. E implante. É outra fonte de implante aqui. Então, um exemplo aqui, ó. Eu não estou precisando de energia agora. Vamos pegar implante. Mas, olha para aí, ó. Sem estrela nenhuma. Então, cara, é complicado demais. A parte de implante está bem difícil mesmo. Para finalizar agora sim, vou mostrar para vocês aqui a questão das modificações. Como eu falei do Cândido, ó. Cândido. A gente vai fazer a fricção aqui embaixo, né? Na categoria de baixo. Nesse aqui. Então, seria bem tranquilinho, ó. Só 10 cabo USB. 200 cristais. Eu estou com 1.200. Só que agora eu estou... Cândido já está topado. Eu teria que fazer aqui do vermelho. Então, eu tenho que fazer aqui embaixo. Aqui eu já preciso de 160 cabo USB. Então, aqui eu até tenho. Aqui é difícil também. Mas, teria só para mais um. Para colocar ali 5 estrelas. Para 6 eu já não tenho. Então, você já travaria um pouco mais. Entendeu? Então, essa parte de fricção. Os épicos são bem mais fáceis do que os lendários. Por isso que a gente escolhe um lendário só para poder upar. O resto deixa para os épicos. Então, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Foram todas as dicas que eu consegui reunir. Acho que com isso aqui você vai conseguir sim. Está ali no top rank. Top 10 de boa. Beleza? Se escapuliu alguma dica que você sabe. Eu não coloquei aqui. Joga nos comentários para a galera ver. E se as dicas aqui te ajudaram. Não esquece de deixar o like e se inscrever. Beleza? É assim que a gente percebe que vocês querem conteúdo desse jogo. E continua jogando. Tranquilo? Então, é isso. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho